Música O Tribunal de Contas dos Municípios vai promover no dia 5 de julho na Câmara Municipal de Goiânia evento para apresentar novo modelo de envio eletrônico de dados e informações sobre licitações e contratos das prefeituras e câmaras municipais. De acordo com o Superintendente de Gestão Técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, o encontro vai reunir representantes dos municípios e tem o objetivo de agilizar e tornar mais confiável o envio de dados ao tribunal. O tribunal está preparando esse encontro há 30 dias. É um evento onde o tribunal vai expor para os representantes dos municípios, contadores, assessores jurídicos, assessores contáveis, representantes de empresas de informática e também membros da comissão de licitação, o novo inventário da receita, que é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a portaria 05 de 2015, onde estabeleceu que para os municípios a nova codificação da receita pública deve implementar a partir do ano de 2018. E um outro aspecto que o tribunal vai apresentar nessa reunião do GT com o GT6, é o novo sistema de captura de dados relacionados aos dados de licitações e contratos aplicados pelo poder executivo e poder legislativo no âmbito municipal, onde o tribunal busca trazer informações mais detalhadas e precisas para que a gente possa efetuar um controle maior da despesa pública realizada nos municípios. A intenção do tribunal também é agilizar o trabalho e acompanhar mais de perto essas informações? Com certeza. Com esses dados, mas vindo ao tribunal de uma maneira capturada, de uma maneira mais célere, o tribunal poderá desenvolver um trabalho de forma rápida, ágil e poder ajudar o município no âmbito de suas despesas, orientando para que esse gasto público seja bem efetuado, com certeza levando o benefício para a sociedade que mora naquele município. O município terá condições de entender o que é o valor principal de que ele está arrecadando, o tributo que ele está arrecadando, e também o valor que é referente a multas e juros, valor que é referente ao que está inscrito em dívida ativa e às multas e juros provenientes dos recursos inscritos em dívidas ativas. O que é que isso significa? Maior clareza e qualidade na informação da receita pública. Precisamos entender que com a receita pública é que se realizam as despesas. Tendo maior controle, qualidade e clareza na codificação da receita, consequentemente conseguiremos empenhar esses recursos públicos em prol da sociedade nas despesas que estão planejadas nos instrumentos de planejamento. E essa tem sido uma preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios, é fazer com que o recurso da população seja bem aplicado? Sim, com certeza. O tribunal tem trabalhado diuturnamente para que esses recursos sejam bem aplicados e que não haja desperdício do dinheiro público. O dinheiro público é escasso, a receita pública é finita e o gasto não. O gasto, todo dia aparece um gasto na porta do prefeito, na porta do gestor. Então ele precisa ter um planejamento adequado, uma qualidade na informação que ele está recebendo de arrecadação de receita, para que ele possa pegar aquela receita arrecadada e atribuí-la aos projetos que foram estabelecidos na sua gestão, para que seja aplicado da maneira correta, ágil e efetiva, gerando benefícios sempre para a sociedade. O tribunal sempre vai trabalhar no sentido de fiscalizar para que o cidadão seja o maior beneficiado do dinheiro público.